Olha aí, Poços de Caldas, segundo o boletim do vacinômetro, foram recebidas 318.003 doses da vacina. Até hoje, foram aplicadas 311.102 doses. Com a primeira dose, são 136.532 aplicações. Segunda dose, 129.799 aplicações. A gente segue, né, com as 3.267 doses únicas da Janssen. Olha só, dose de reforço, falando de Poços Caldenses, até o momento, 41.504 doses. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que nas últimas 24 horas, 3 óbitos em função da Covid foram confirmados. A atualização, na manhã de hoje, mostra que são 56.832 óbitos. Olha só, o Estado registrou 2.362.231 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem, era 2.357.908 casos. Um aumento de 4.323 casos positivos no Estado. O informe aponta, ainda que até o momento, são 114.208 casos em acompanhamento. 2.191.191 pessoas já estão recuperadas da doença em toda Minas Gerais.